Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é lindas? Olha, hoje a gente vai fazer um lanchinho pra gente comer à tarde, à noite Às vezes eu faço almoço aqui e aí janta, eu não quero fazer Aí meu marido gosta de jantar, eu com o prato dele, põe no micro-ondas e faço esse lanchinho pra mim Vamos lá fazer? Se você gostar dá joinha, like, se inscreva no meu canal Que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu e o meu lourinho Simbora Então vamos lá, super fácil, deixa eu deixar aqui no fogo baixo Aí, olha só, eu vou usar margarina, vou colocar aqui, margarina, deixa ela aqui Enquanto isso, vem cá abelha, uma colherzinha Eu peguei dois ovos, ó, dois ovos, tomate, ó, um tomate só Vocês, faz o recheio assim, a mais, menos, se vocês quiserem, tudo bem, não tem problema, ó Um pouquinho de sal, uma pitadinha de pimenta do reino, ó Uma pitadinha e um pouquinho de orégano, ó Meia colherzinha É, meia colherzinha Olha aqui Aqui fica todo mundo tossido, né? É, todo mundo gripado E vamos deixar aqui, aí a gente vai vir, ó Eu vou, eu peguei o pão de forma Ó, cortei ele no meio, olha aqui E vou colocar aqui Aí eu vou vir com esse, esse aqui dá pra fazer dois, ó E vou colocar Ó Hum, diferente, né? É, então Vou colocar aqui, se vocês quiserem pôr milho verde, vocês põem o que vocês acharem melhor Ele tá no fogo baixo Peraí Vou aumentar o fogo Aí eu vou vir com queijo Ó E presunto E vou deixar um pouquinho aqui Vou vir aqui, ó E vou Ajeitando Deixando esquentar, ó Ele pode sair um pouquinho, né? Se sair, o que saiu, vocês já, ó Vão ajeitando aqui Joga pra dentro Joga pra dentro, é Eu faço E eu gosto Ó, peraí Tá a maior facilidade do mundo, ó Agora a gente vai olhando Ver se pitou Se tá pronto O que que a gente faz? A gente vai virar Peraí Não, peraí um pouquinho Antes não A gente tava esquecendo, ó Aí a gente vai tampar aqui Tá vendo? Não tem problema se... Ó Tá vendo? E aí a gente vai virar Delícia, né? Vira Aí eu vou vir com outra parte Que eu tirei, ó E vou Aqui, ó Dá um lanchinho gostoso Simples de fazer Ó, com uma fatia de queijo Uma fatia de presunto Eu fiz esse lanchinho Ó Que facilidade Meu Deus Agora eu vou virar de novo Olha E vou, ó Pra ficar bem pretinho, né? Isso aqui no café da manhã No café da tarde Até chora Sustenta, hein? É Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço Ó Deixa o like Se inscreve aí Se não é inscrito Olha Devagar assim Vocês estão vendo? Vocês podem pôr milho verde Fica a gosto de vocês, ó Não esquece de ativar o sininho Se vocês quiserem pôr mais presunto Mais queijo Fica à vontade Olha aí Nossa Que lanchinho fácil Simples de fazer E gostoso Agora, Pia Eu quero experimentar, né? Pia, também, né? Então vamos ver Vamos lá Peraí Já fez Você faz isso É uma janta Sabe? Ó Olha Olha que fácil Que delícia Hum Vira do céu Eu quero experimentar também Vamos, cachorro Cadê meu apito? Que eu estou fazendo Tem que fazer barulho, né? É Olha aí Hum Ai Meu Deus Que delícia Tá bom, Vira? Olha a verdade Muito bom Então agora É só comer Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau